Uma das piores coisas que tem é pegar o celular e ver que ele está descarregado justamente na hora em que você mais precisava Nesse momento tudo o que mais queríamos era que a bateria durasse uns minutinhos a mais, não é mesmo? Mas não tem mais jeito, o que você pode fazer é conferir a dica que eu vou passar neste vídeo aqui para fazer a bateria do teu Xiaomi durar muito mais E aí galera, até que eu me chamo Darlos Lima e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal É o seguinte pessoal, na hora em que a gente mais precisa, cada minuto de bateria que o celular tem a mais, conta, né? Então confere a configuração que eu vou mostrar neste vídeo aqui para aumentar a bateria do celular Xiaomi Vale lembrar que aqui no card pessoal eu vou deixar um vídeo aí onde eu mostro um aplicativo pessoal que acaba com a bateria do celular da Xiaomi Então depois de assistir este vídeo, corre assistir este outro aí Então pessoal, a configuração é esta daqui Você vai abrir aqui as configurações do seu Xiaomi, tá bom? Aí você vai subir até a opção de bateria e desempenho Aqui você vai identificar quais são os aplicativos que mais estão consumindo bateria Aqui vale notar que este celular não estou utilizando como meu smartphone principal Por isso que não tem tantos aplicativos aqui, tá? Senão o YouTube estaria aqui logo primeiro porque eu consumo muito conteúdo no YouTube Mas desde já isso aqui é só para você ter noção do que você vai fazer, tá bom? Então como o Kawaii está aqui no topo, né? Você vai fazer o seguinte, você vai voltar Então pegamos o Kawaii como base E aqui vou até apps, vou gerenciar apps E aqui você vai pesquisar pelo aplicativo Então Kawaii aqui E aqui pessoal, lembrando que você vai fazer para todos os aplicativos que mais utilizam a bateria Então Facebook, TikTok, esses aplicativos que ficam utilizando muita coisa em segundo plano Você vai fazer isso aqui Olha só, aqui em economia de bateria Por padrão vem aqui, por padrão vem aqui Eu que já tinha colocado aqui, viu? Mas por padrão o seu Xiaomi vai estar dessa forma Economia de bateria Que é o recomendado, né? Mas você vai colocar nessa opção de restringir a atividade em segundo plano Clicam em OK, pronto Já vai estar bloqueando todo o funcionamento do aplicativo em segundo plano E isso é claro, consome muita bateria Faz isso aí para os aplicativos que mais consomem bateria, tá? Aí você vai notar aí uma grande diferença Um aumento aí na bateria, tá? Uma duração a mais de bateria do seu celular Uma dica extra pessoal é que você baixe esse aplicativo aqui Eu vou deixar o link dele na descrição É o System Removing Apps MIUI, tá bom? Então aqui já está pedindo até para mim Eu não vou avaliar agora não, rapaz Aí aqui é a tela inicial dele, tá? E o que você vai fazer? Opa, já tem anúncio aqui Eu tenho um rabo desses apps que tem tanto anúncio Mas você não vai utilizar muito ele não Só vai ser uma vez que você vai utilizar esse aplicativo, tá? Então você vai fazer o seguinte Você vai clicar aqui, ó, nessa lixeirazinha Aí aqui ele vai abrir as informações dos aplicativos que você tem instalado Cara, você vai subir um pouquinho Até encontrar esse aplicativo bem aqui O Device Heat Services Não sei pronunciar isso aqui, mas eu acho que é isso Esse aplicativo, pessoal, é um aplicativo do Android, tá? Mas ele não serve praticamente para quase nada, tá? E algumas das vezes ele é o bichão aí que está roubando a bateria do teu celular da Xiaomi Então você vai clicar e vai aqui, olha só, em desativar app Desativa, tá? E pronto, pessoal Ele não vai estar mais sendo o vilão O problema aí da bateria do teu Xiaomi Depois disso você já pode desinstalar aqui esse aplicativo Sem nenhum problema, pode desinstalar, tá bom? Que o outro lá já vai estar já desativado Eu sei, pessoal, a dica do vídeo de hoje foi uma dica simples Mas eu tenho certeza que muitos aí não sabiam E eu estou preparando aí um vídeo com dicas mais avançadas Para economizar bateria no celular da Xiaomi Portanto, já deixa o like aqui nesse vídeo, tá? Se inscreve aqui se você é novo por aqui E ativa o sininho de notificação No mais, eu vou ficando por aqui Um forte abraço e não esquece de me seguir no Instagram, tá bom? Forte abraço, pessoal Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri